A CIDADE NO BRASIL Sou a fonte no deserto, sou o pão de cada dia Sou Jesus de Nazaré, o amigo importante E apenas um instante, pode te ajudar E apenas um instante, pode te ajudar Sou aquele que te guarda, sou aquele que te guia Sou a fonte no deserto, sou o pão de cada dia Sou Jesus de Nazaré, o amigo importante E apenas um instante, pode te ajudar E apenas um instante, pode te ajudar Sou aquele que te guarda, sou aquele que te guia Sou a fonte no deserto, sou o pão de cada dia Sou Jesus de Nazaré, o amigo importante E apenas um instante, pode te ajudar 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.